oi tiaras mostrando para vocês como você personalizar sua capa de vídeo pelo seu gravador primeiro vocês vão estar vindo nessa ferramenta nessa engrenagem dessas pinceladas vocês vão estar vindo aqui ó deixa eu deixar para baixo aqui editar a imagem feito isso vocês escolhem a imagem que vocês querem aqui ó o meu porquinho da Índia o nome dela é Kiki ó gente meu nenê lindo o homem aqui assim então quando eu vou estar fazendo squad então vou confirmar se eu não fui com ela eu tive que tirar tipo assim tipo com tipo com ela aí vocês escolhem o que vocês querem recortar vou fazer um mosaico pintar então vou estar vindo no mosaico ah não eu vou imprimir aqui vou estar colocando o que eu quero tipo eu vou estar se ficar bom gente por favor aqui eu vou estar eu vou estar recortando vou estar fazendo isso aqui tipo para a capa do meu vídeo tá e como eu estou sempre interesse que alguém me denunciou então vou ter que fazer isso então tá vindo mosaico e vou estar botando os mosaico mosaico por aqui ó aqui aqui então deixa também mosaico num lugar que eu botei isso aqui ó que eu acho que chega bem mosaico para a capa do meu vídeo ó eu estou colocando aqui pelo gravador eu faço isso tá gente agora eu vou em salvar e vai estar salvando aí vai em imagem salva olha que linda gente aí vai estar lá na sua galeria então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixe like se inscreve no canal e tchau